Dia 23 de fevereiro, próximo ao horário de meio-dia, um avião monomotor, após abastecer no aeroporto de Balsas e levantar voo, não conseguiu atingir a altitude e acabou caindo em cima de alguns imóveis no município de Balsas, no bairro de Fátima. Na aeronave, estavam dois tripulantes e não se feriram. Ontem, dia 23 de março, um mês após a queda do monomotor, também próximo ao horário de meio-dia, caiu uma aeronave bimotor de pequeno porte nas proximidades do rio Balsas. O bimotor, com origem de São Luís, parou em Balsas para abastecer e levantou voo em direção a seu destino, que seria Goiânia. Na aeronave, estava o piloto Juliano Rodrigues Cordeiro, que é piloto apto e com documentação regular, acompanhado do mecânico Ricardo Santos Anselmo. Eles ouviram o estrondo, o que poderia ser uma provável falha em um dos motores. Assim, tentaram sobrevoar o rio Balsas para pouso de emergência. O corpo de bombeiros e SAMU estiveram no local e prestaram atendimento aos dois tripulantes. Agora o procedimento é isolamento, justamente para preservar tanto o local do acidente, para que a Seripa possa fazer uma investigação elucidativa, tanto quanto a preservação de terceiros, porque aqui também corre risco de incêndio, de explosão. Então a missão agora institucional do corpo de bombeiros é preservar o local. Foram várias ligações através da plataforma 93. A princípio, as informações davam conta de que o avião teria caído no rio. No entanto, encaminhamos mergulhadores, inclusive, aqui para a equipe, caso o mesmo tivesse caído no rio. No entanto, as segundas informações, inclusive, tínhamos um bombeiro de serviço, que estava, um bombeiro, a paisã, que não estava de serviço nas proximidades, e ele conseguiu nos manter melhores informações. Então, desta forma, a gente constatou que não havia caído no rio, e sim do outro lado do rio, aqui nos morros da Nova 13 dela. E deslocamos nossa equipe, agora é manter a preservação do local para evitar outros acidentes. A polícia militar também esteve no local e prestou atendimento.